Meu nome é Simone José de Oliveira. Gostaria, com poucas palavras, em nome de todos os PCVs, agradecer a todos os que nos receberam no Mundial de braços abertos e com todo carinho e dedicação. Qual a diferença neste mundo? Porque cheio de preconceito e desigualdade. Eu, assim como todos, quando tenho uma deficiência, sabe o quanto é difícil que aceito na sociedade. Eu entrego um grupo de amizade. As portas para nós estarão sempre fechadas, mas o Mundial aceitou nós de braços abertos. As pessoas como Dona Laura, Cláudia, presidente, gerente, governador e todos. O quanto compõe essa família, além de nos dar oportunidades, emprego, nos faz sentimos capazes, felizes, realizados, nos proporciona, compreensão. Assim como já disse, tem outras oportunidades. E tu não tem dinheiro nenhum que pague. Quero agradecer ao RH, pela paciência, as madrinhas e os professores. E todos aqueles que respeitam e nos dão amor. Que isso, como a senhora, Dona Laura, que me fez sentir, sentir, ser feliz. Porque eu vou usar no sapato. E hoje eu uso, graças a você, a Dona Cláudia, que me dá o sempre aconselho. Isso, isso, gente, pra mim é gratificante. Isso é precioso. Não tem dinheiro nenhum que pague. O amor, o carinho, que a sua pessoa respeita a gente, dá todo amor que a gente merece. E isso, não tem dinheiro nenhum que pague. Você, Dona Laura, é um amor pra mim. Você é minha causa. E o que você tem, o que você tem, o que você tem que ser diferente, porque eu já me sinto diferente, porque eu tenho a perna assim. Mas não, eu não me sinto, porque eu sou com quem qualquer pessoa. Com qualquer pessoa. E a gente, e a gente somos felizes, porque a gente tem sonhos. A gente somos, somos capaz de fazer aquilo, de fazer as pessoas que não se fiz. A gente é melhor do que a gente, não é pai. É isso, é isso. A senhora é como a mãe pra mim, Dona Laura. É muito prazer, e foi muito carinho, que eu tenho a falar da senhora, a senhora e a Cláudia. É sempre mais crescer, você é mais carinho e adulta. E nunca mais crescer. Eu tenho mais um carinho pra você. Eu queria dizer pra você, que eu não me sinto, e ninguém consegue crescer. Mas como, mas como, mas eu sempre faço, mas eu amo você. De coração, de todo meu coração, é isso que eu tenho a dizer pra vocês. Eu amo a senhora, que ela, vocês me serão a acreditar, que eu posso, que eu posso ser feliz, do jeito que eu sou. E isso que eu aprendi, a gente tem que ser feliz, do jeito que a gente é. Não sabe se tem defesa, não sabe se tem defesa, mas a gente tem que ser feliz, ser feliz, do jeito que a gente é. E a gente tem que gostar das pessoas, não porque elas têm, mas que ninguém sabe o que ela é. E isso, você marcou minha vida, minha história, e ser muito feliz, me agradece do fundo do meu coração. Nunca vai esquecer. Eu te amo, Dona Laura, te amo, de todo o meu coração, por isso que eu vou aqui, agradecer. O todo mundo tem essa importância de minha vida. É que eu vou saber o que eu agradeço, nunca vai esquecer disso. Eu amo você. Eu sou a Patrícia, mãe de Leonardo, trabalho na Tôs Abados. Eu não me perdoava, mas tremo, mas a paz, eu tenho muitas emoções, para mim, e acredito que para muitos de vocês também. O Léo está, hoje é um ano de mundial, e esse mês, o final tem que ser, eu vou fazer um ano de casa. Eu acho muito interessante a gente observar de tantos depoimentos, de tantas coisas bonitas que a gente viu até agora, e que o trabalho na Tôs Abados, o que o mundial faz. É muito comum a gente escutar em exceções que dizem que abraçam a causa dentro dos maus, que acreditam que as pessoas são todas iguais, em suas diferenças, e que a gente vê que não fica muito que a gente chama fala como papel. Na prática, a gente não leva a ser isso de verdade. E quando a gente conhece o mundial pelo outro lado, por dentro, não só pelo cliente, na empresa, a gente vê que isso acontece de verdade. A gente percebe, pela nossa experiência lá em casa, como que o nosso filho foi de se desenvolver, foi de se amaraçar, foi de estar contato na hora de se amaraçar, ele tem umas duas irmãs, pôs dividir a experiência de vida dele, a novidade que a gente tinha naquele dia, como uma pessoa produtiva na sociedade, para poder dividir isso com a nossa família. Isso nos dá muita alegria. Então, eu acho que, isso é muito breve, né, eu acho que o mais importante é que a gente possa multiplicar essa ação. a gente faz parte disso tudo, né, quando eu lê a troca mundial, a gente diz que não é só uma proposta da presidência da empresa, que cada funcionário da empresa abraça essa causa também, que ele é mais um naquele grupo, naquela família, que ele é tratado como um igual, com todos os outros que estão. Então, eu acho que o nosso papel é que a gente possa difundir isso cada vez mais, que o mundial possa continuar sendo um exemplo na sociedade, que os nossos físicos, os parentes todos nossos que são funcionários dessa empresa possam ser um símbolo de que todos nós somos iguais porque todos nós somos diferentes. Para a única que a sua maneira de ser. E aí, na sexta-feira, que me chamaram para ir a uma certa manhã lá na Torre da Bate, quando eu tive a oportunidade de prazer de conhecer a dona Laura, que, de modo geral, quem acompanha o real na entrevista de vida da minha marido, que tem um horário mais flexível do trabalho do que o meu, mas eu tive a possibilidade de estar lá e hoje aqui, né? E aí, falou que saiu. Eu aprendi uma coisa que eu achei muito linda, né? Falou que isso significa o que é o CD. Para mim, era uma pessoa muito inteligente. E lá eu aprendi que não, que são pessoas capazes de surpreender. É isso que acontece a cada dia, na nossa casa e eu aprendi que na casa de vocês também. que isso faz muito bem no nosso coração. Obrigada.